e aí 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 é a minha garota exemplar vai eu pavlo Salles agora para mais um par de Juju tô sentindo a pera dele é por isso que ela sempre senta aqui na frente pelo amor de Deus obrigado a Nanda mano tô falando com a minha mãe aqui eu tenho que levar isso aqui é coisa séria vai ser engraçado vocês vão ver vai ter muita travessura não vai ser algo muito sério então eles vão poder voar vão poder ficar mais abertos mas antes de começar e ter essa temática eu quero conversar com você a minha aluna estudiante que tá aqui estudiante estudiante estudiantes na escola como é que você era eu sei que faz tempo eu não lembro faz muito tempo eu era estudiosa no caso não tinha escola né você criou a escola de outro lado eu não era muito bom eu era bom mas eu estudava com meu irmão para fazer prova ou deixa eu te contar o que fazer ele era de uma sala era de outra aí ele fazia a prova de matemática segunda e a minha primeira terceira terça eu pegava dele ele tirava foto e eu fazia na terça cara minhas notas eram bem medianas vai fazer nada não vai jogar o bagulho nela velho pegava para estudar eu tirava nota boa mas como era assim meio só ficava dormindo na sala então minhas notas eram medianas então você não pegava o bravo que se o castrinho conversando do fundão então temos aqui minha tropa na primeira fileira a velha o gênero eu tô sofrendo pulindo o professor toda a sala tem um repetente é você que é o meu seu cara e você como é que você era já dá para saber que você é bem travesso né ah não sei que que eu tô muito estudioso muito dedicado nunca fiquei de recuperação não fui para direção não só para conversar com a diretor só para trocar ideia na minha época na minha época segunda série terceira parte até a oitava faz pouco tempo com dois mas ele tinha papel nossa mano vai tomar choque hein moleque a mandada de galandinha pequenininha da turma a gente tem cara que era estudiosa eu era boa aluna não era boa mesmo é porque eu faltava muita ah então você era excelente eu era a nerd amiga dos que queriam cola sabe que tem minhas amigas que não dá cola eu dava eu queria só fazer um agradecimento aí no vídeo para o valsir valsir mano tamo junto se não fosse você eu acho que eu não teria pegado meu diploma valsir o cara tá agradecendo quem que ele pegava cola na escola mano não mano aí ficou errado todo bem é eu não sei que pareço por ele que automaticamente personagens com ele deve ter os 90 anos tem que ser avô eu não tenho sentido o bagunceiro e a viajante só vem tu tá tu sabe aqueles alunas daquela playboy é eu não quero ter certeza como é que o galux pocket ele vai ter aí o a posição fazia mas não copiado copiados sem data na escola Estão perguntando pro Castrinho como que ele era na escola, sendo que ele tá na escola, velho. Que merda, velho. Você tinha aqueles lápis de 24 cores? Isso daí eu não quis. É muito, gente. É a cara dele, é a cara dele. Eu acho que eu deixei a colorida de cheirar. Irmão, o meu lápis, eu usava ele até no caderno. Foi da borracha. Não, eu era de escola particular. Quem tem bola de colorida. Ah, é a paculeta, né? É, é. Borracha pra apagar caneta. Isso é linda pra caralho, velho. Meu Deus, na lauda só tem burro, velho. Ela apagava a caneta, ela rasgava a caneta. Não, mas apagava. Sabe o que é que é? Muita conversa aqui já, hein? Quero saber de você, Brava. Caralho, o professor tá com o taser. Aí é melhor você ficar quieto, que o primeiro que vai tomar choque é tu, hein? O professor tá com o taser, mano. Eu acho que era da escola. Assim, eu era popular e reprovava sempre. Você era galã da escola igual o que é galã do TikTok? Certeza, galera. É, galera. Eu não entendi ainda. Então, minha tropa, minha galera. Temos aqui a nossa turma, a velha, o gêmeo. Quem gostaria de estudar numa sala dessas aí, com esses colegas de sala? Eu já ia pegar a cola da Nanda, ser amigo do mob na resenha, atrapalhar os outros, trollar os outros. Dormir na aula, tá ligado? Igual a Liz. O que mais? E eu ia ser velho igual a Milena. Então, eu combino muito com essa sala. Minhoca. O bagunceiro. Do minhoca. Tá mutirando. Ah, turista. O neutro. O pegador repetente. Pegador repetente é foda, mano. Bora pro vídeo. Vamos lá. Choquinho pra vocês. Quem bagunçar, vai tomar. Minha tropa, voltamos aqui. Estamos no primeiro dia de Enem. Todo mundo, seriedade, né? Todo mundo, cara de bravo. Todo mundo aqui sabe que lutou todos os anos pra conseguir chegar aqui. Vamos começar aqui a entregar a prova. Com certeza. Nossa, isso aí tem quantas folhas, né? Ai, não pode falar, né? Essa aqui é a prova de alternativas. Ei, me peça uma boa. Ou seja, é A, B, 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 B. É um Enem mesmo, mano. Mas tem dubla? Não. Pode consulta. Tem que ler tudo isso. Pode consultar. Eu quero apresentar a vocês. Eu hoje sou o fiscal Alberto. Não sou mais o Vinicius. É um Enem mesmo. Alô. 45 questões. Tem que ler? Tem que ler mesmo? Eu desejo vocês uma boa prova. Que vocês leiam. E ainda meteram a propaganda aqui. Que vocês consigam tirar bobotas. 45 questões. 45 questões. É um Enem verdadeiro, mano. São 45. Gente, a minha não tá... Tem que botar o nome a um. Seu esse, por favor, faça uma prova. Quero destruir a prova, professor. O que é isso? Ela mordeu, comeu a prova, véi. Professor, tô sem canetar aí, professor. Tá chorando essa coisa. Eu quero fazer xixi. Quero fazer xixi. Mano, olha o cara no chat. Caramba, tem umas gatas novas na Laude. Faz tempo mesmo que eu não via. Vai tomar no cu, mano. Vocês são muito sem noção, véi. Ai, caralho, véi. Volta o celular. Volta, volta, volta. Dando a volta aqui. De parola. Olha, não tem como não rasgar. Não consigo virar a página. O que que grampou isso aqui, hein? Mandou eu escolher esse cara. Fui eu. Mas como eu sou... Gente, eu tô me sentindo neymar aqui. Por que eu neymar aqui? Porque eu tô gravando. Gravão, você tá lendo muito o que você tá fazendo lá. Eu tô lendo também. Se você botar todas em uma letra só, a gente vai acertar um ou não? Eu acho que foi. E vai errar o resto. Mineiro, meus parabéns, você tá quietinho fazendo sua prova. Para de ser puxaçado. Já esse cidadão aqui, ó, vai tomar um choque. Meu Deus! Quem é agradável fazer uma presta só na sua prova, por favor? O cara comentou na minha live. Diones, depois você pode reagir ao Diogo Defante no Guanabara? Para fazer esse posto pra cá, por favor. Gente, a primeira série. Você botou a C na primeira? Tava no Ctrl C essa porra, né? Eu botei a D na primeira. Vem, vem. O que você botou na primeira? Eu fiquei na dúvida entre a D e a C. Eu acho que quero que os vídeos... Essa é a habilidade, entendeu? Que a gente é sempre... Tem a mulher tá pra volta. Você vai fazer tudo ou não? Você gosta de ter futuro, tá? Nem todo mundo é queira você, 보�. Nem todo mundo é queira você. Dias! E aí? Tch, uuuh! Tch, uuuh! Tch, uuuh! Caralho, o Castrinho é muito bom, mano. Caralho, o Castrinho é muito bom, mano. Não tem como, mano. Na moral, na moral, o humor do Castrinho é muito igual ao meu humor, mano. Já que é outra pessoa que está aqui... Não precisa dessa prova, você pode fazer a outra. Não, não é possível. Passa aqui para o cartão de preço. Opa, acabei tudo. Eu queria dizer, chutou as duas e a sua resposta é... Gente, alguém sabe fazer um barquinho de papel? O que você está fazendo? É para resolver uma questão de... Sabe quem é que faz esse papel? Quem? É a sua mãe. Sua mãe. A sua mãe e todo o jogo brasileiro. Caralho, então eu posso usar papel. Chamou o pai de Passau que é a mãe de Amendoim, né? A poeta. Galera, turma, já foi encerrado aqui. Quem respondeu? Calma aí. Eu quero ver o aparelho. Fez uma ótima prova, não espero. É minha, velho. Pode soltar, você não pode fazer mais nada. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Obrigado, meu amigo. Pode soltar, pode soltar, só soltar. Um exemplo, remarcar no gabarito. Vocês não precisam, só os mais bons. Ah, entendi. Você não pôs o nome? Está lanchando. O autógrafo, gente, não fez... Olha no chat aí, galera. Novo perfil do TikTok que eu criei para falar sobre NFTs, jogos NFT. Vou spamar o link aí. E quem não seguir agora é corno. A prova hoje foi encerrada. O professor é horrível. Eu queria apresentar um prêmio para vocês. Vai ser você no meu quarto. Ao melhor da turma. Ai, quem vai ganhar será? Eu. Não vai ser você. Eu estou falando. Eu amei o nome. A todos os outros restos dos homens. Eu odiei. Podem ir embora e voltem aqui no segundo dia de entra. Não, 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 não. Nossa, o Castrin pegou o taser. Esse negócio é muito alto, né? Nossa, esse taser, será que dá um chocão, velho? Para o nosso segundo dia, nosso amado e belíssimo. Eu sei que vocês estão com uma cara ótima. Vocês estão muito felizes por estarem aqui. Eu não dormi. Você não dormiu? Eu botei meu irmão para dormir no meu lugar. Hoje, a redação, como todos já sabem, o tema é maravilhoso. Parece que é patrocinado. Como se tornar a maior org do Brasil. Caraca, professor, vou postar aqui no Twitter rapidão. Tá liberado o celular hoje? Infelizmente não. Eu vou explicar como é que vai funcionar a prova. Tem só isso aqui de linha. São 10 minutos para fazer a redação. Mínimo quantas linhas? Todas. Mano, redação. Redação, velho. Vai. Vai. Vamos deixar a pena. A gente tem que descobrir quem é. É verdade. É o seguinte. Quem fizer a melhor redação, ganhará 10 mil. Botou aparelho invisível, FIX. Boa, mano. Barra de ouro? Barra de ouro em 10... Como que uma barra vai dar 10 mil? Vale milhões. Eu acho que eu vou ficar quieto. Vai ter um. Ai, que pariana. Ai, que pariana. O professor é casado. E o namorado? Namora com o Noda. Os cinco primeiros minutos... Dá um choque na caixa, bota a mão e vê se dá choque. Os cinco primeiros minutos de prova vai ser uma temática um pouco diferente. O senhor, o meu pai tá ligando. O tá fácil ser professor. A partir do momento que eu virar... Mas o que que isso tinha que ter sido na primeira vez? O que eu pegar uma pessoa olhando pro lado ou falando vai tomar um choque. Você tá no Enem. Você nem celular tem que ter na mão. Não é celular. Não, é o que? Telefone ou calculadora? Calculadora. 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 Eu falava muito isso, velho. Posso usar a calculadora rapidinho? Demoraram apenas... Já colava. Ele já terá o celular de volta e conseguirá falar consigo. Muito obrigado. Minha tropa, eu vou distribuir. Pode deixar sem nome? Pode. Queria uma redação contínua. Como se tornou a maior do Brasil? É do mundo. Quem errou? Eu preciso pensar. Preciso usar todos os meus quentes. O professor, tu vai ler pra mim aqui que eu não sei. E professor, aí você tá fazendo um consenso errado. O que você tá falando? Não, 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 não. Professor, você perguntou. Dá um choque nele. Dá um choque nele, por favor. Ai, meu Deus do céu. Hoje é que dia? Será que deu choque? Eu não sei se deu, velho. Esse cara gosta de tomar choque, né, mano? É incrível. Que isso, cara? O que? Oxi, oxi. Ai, 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 ai. Se pega isso aí e mata, velho. O negócio ainda desbraça, velho. Esse barulho que o bagulho faz parece uma cigarra, velho. O negócio aqui. Água. Amanda, eu falei. Porque você não vai pegar a garrapinha d'água aqui. Oxi. Quero ver quem vai entender minha letra. Acabou, gente. Borracha. Meu Deus, velho. Eu já esqueci o meu instituto, nossa. Eu vou matar, acho que acabou ali, hein. Silêncio, por favor. Como é que você cancelar daqui? Perdão. A mão não sabe conversar no meu, que é fechado. Ela começa. Ô, Lázaro, tu fala muito, né? Desculpa. Obrigado. Fala no tema da redação. Meu Deus, que medo. Ela, mano, ela tem doença, velho. Como é que ela fala com a boca fechada, velho? Eu acho que esse meu senhor aqui desistiu. Um, 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 um. provas vou dar para cada um e aí a turma a turma toda pode escolher qual foi a melhor redação ok eu acho que todo mundo é melhor tá todo mundo quietinho por favor agora vamos ver a sua amiguinha nem da redação de alguém ele colocou um símbolo na redação é bem simples exemplos estão por toda parte o caminho trilhado pela org de novo laude já abriu muitas portas com a experiência deles é possível tirar duas lições não contratar ninguém com o vulgo ai minha dica é melhor não contratar alguém culto porque falou não contratar ninguém com o vulgo ai eu acho que eu acho que foi a não é porque as palavras foram muito bem mas aí como você acabou de me zoar 6 e meia primeiro tem que contratar o brabó velho eu não sei que tá escrito aqui velho essa não é a redação dele essa não é a redação depois que que tem na imagem aqui o ph e não aloque seja laude que que porra é essa velho mas você eu acho que eu acho que ele foi objetivo eu acho que eu gostei eu acho que 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 eu vou me desligar eu posso ler tudo que se torna o melhor em algo tem algo em comum o diferencial e o destaque por isso e para isso precisa se pensar no que pode ser feito para gerar esse destaque a maioria das organizações podem fazer a mesma coisa para isso mas nunca serão pioneiras fazendo com que algo sejam esquecida o inovador é a chave para o sucesso filosofo que gera reconhecimento e marco na história gente acho que quem escreveu essa aqui foi o bob o play hard essa piada aqui não foi a lisa né a lisa amassou o que? tá sem critério nenhum 9,7 esse professor se é alberta imoral você é imoral sem critério nenhum posso começar? a vontade mano papo reto mesmo bagulho de ficar batendo boca para ver quem é bagulho não o que? bagulho de ficar batendo boca para ver quem é quem bagulho é fazer dinheiro adquirir recurso malote ou a tropa quem muito fala não é nada tá ligado? bagulho é contratar o play loud fazer ele encontrar o famoso loud god depois alicia alicia aliciar o mate e colocar a glauça do RH para resolver os problemas depois tu coloca o bra box bra dog ops rei da cal forim do galã depois chamo o mob o mais rápido do mobile chamo o rei da doze e chamo o crusher o rei da mira preciso ah tá rei da preciso em mira caralho mano quem escreveu essa foi o mob com certeza o redação do mob bom foi algo histórico então acho que eu vou dar tem que ver 8,9 chupa melhor tem o que é sua eu tá então não sei tem que ver vai para a box primeiramente tem que ter o bruno play house gian e o misterioso no comando segundamente tem que pensar em um nome de preferência de 4 letras preferência de 2 ou nome Preenchível, preenchível Tá porra, mano Uma pá de coisa pra preencher Cara, os caras ficaram meia hora, véi Por que você deu nove pra isso? Menos nove Menos nove? Foi, para se tornar a maior org do Brasil, primeiramente contrate pessoas que amam o que fazem E pessoas que respeitem para trabalhar em equipe Em segundo lugar, tente expandir o conteúdo para várias áreas diferentes Jogos, músicas, Tik Tok e por aí Que fofa E por último, acabou Não, cala a boca daqui Pois sim, cara E quem será que é? Por último, entenda que é graças aos fãs que tudo acontece Então dê muito valor a isso É, muito fofa essa redação Olha só Eu achei data 10 Não me envejeou, não me envejeou Deixa eu falar Eu acho que a da Mi realmente foi a melhor Então Mi, se a sua realmente foi a melhor Mobilena, mobilena, interação, interação mobilena Mobilena, interação Interação mobilena E por você levar um 10 Você vai ter o seu prêmio de 10 reais em barra de ouro E você vai poder ver o jogo da qualquer pessoa Alô, alô, alô Mob, como usa isso? Liga atrás Olha como ela saiu, vei Olha como ela saiu, vei Como é que você dá um taser pra Milena Pra ela sair com essa cara, porra, velho Galera, então esse foi o vídeo Deixa o like aí se vocês gostaram Comenta aí qual foi a melhor redação Mano, eu fiquei curioso pra saber a nota, velho Tchau